Música Nessa semana nós lemos a paraxá Tetzavê. A paraxá fala principalmente das oito roupas que o Coen Gadol, o sumo sacerdote, ele usava durante os serviços que ele fazia, inicialmente no Mishkan, aquele templo móvel do deserto, e futuramente no Beit HaMikdash, no nosso templo sagrado, eram roupas maravilhosas, algumas delas eram com fios de ouro, inclusive, com pedras preciosas. E o mais interessante, cada uma dessas oito roupas também tinha uma outra função, ela vinha a espiar, ela vinha a limpar um erro específico do povo judeu. Então o Coen, quando ele estava vestindo essas roupas, fazendo o serviço, automaticamente ele estava ajudando na limpeza espiritual do povo judeu. Por exemplo, os nossos sábios falam que uma das roupas, chamada Meil, é uma túnica, toda de azul celeste, uma túnica de lã, e na borda dela tem sinos e tem romãs também que são feitas de lã, quer dizer, é uma roupa que faz barulho. Quando o Coen Gadol andava, aqueles sinos fazem barulho, essa roupa vem espiar o quê? Vem espiar o erro do Lachonará, de falar mal das pessoas, que nem o sino que está lá, aquela lingueta batendo no sino e fazendo barulho, assim é a boca também daquele que faz Lachonará, que está o tempo inteiro falando mal dos outros, denegrindo, destruindo reputação das pessoas. Então vem a roupa que faz barulho e limpa a transgressão que faz barulho. Mas os nossos sábios trazem aqui uma aparente contradição. Existe uma outra fonte da Torá que fala que quem faz a expiação, a limpeza do Lachonará era o incenso que era oferecido. E peraí, duas contradições aqui. Primeiro, que o incenso não faz barulho. Se a gente fala que o Lachonará é uma transgressão que faz barulho, então por que vê o incenso que não faz barulho nenhum para limpar o Lachonará? E fora isso, se já tem uma roupa que faz a limpeza do Lachonará, por que a gente precisa aqui do incenso que era oferecido também, lá no Mishka, no templo móvel, para limpar o Lachonará? Então os nossos sábios, eles explicam que existem dois tipos de Lachonará. Existe o Lachonará barulhento, existe o Lachonará silencioso. O que quer dizer isso? O Lachonará barulhento, aquela pessoa que sem vergonha nenhuma, nem daquele de quem ele está falando mal, ele fala mal na frente de todo mundo abertamente. E tem o Lachonará silencioso, daquela pessoa hipócrita, ele está aqui na frente, ele dá o abraço, ele é amigo, mas quando a pessoa vira as costas, ele começa a fazer o seu Lachonará. Então é silencioso, porque é verdade, ele está mexendo a boca, mas a vítima, ela não está escutando. Por que a gente precisa agora de duas coisas diferentes para limpar esses dois tipos de Lachonará? Porque cada um deles tem uma característica que torna esse tipo de Lachonará mais grave. O Lachonará barulhento, por que ele é grave? Ele humilha, ele dói para a pessoa. Imagina uma pessoa, ele está numa roda de amigos, alguém começa a falar mal dele, que vergonha, todo mundo olhando meio torto para ele. Então isso causa dor, isso causa vergonha, é uma transgressão terrível. Mas, por outro lado, o Lachonará silencioso, ele também tem um lado muito negativo. A pessoa não pode se defender, a pessoa nem sabe que estão falando mal dela, estão denegrindo ela, a honra dela já está toda manchada e ela não tem nem como se defender da versão dela, o lado dela, porque ela nem sabe que estão falando Lachonará dela. Então, já que tem gravidade no Lachonará barulhento e gravidade no Lachonará silencioso, a gente precisa do ctoret, daquele incenso, para limpar, para espiar o erro do Lachonará silencioso e a gente precisa do meil, aquela túnica que faz barulho, para limpar o erro do Lachonará, que ele faz barulho. Então aqui a gente pode perceber que muitas vezes a gente acha que não tem problema. Olha, talvez a pessoa nem vai saber, eu estou fazendo uma fofoquinha aqui, contando aqui um detalhe da vida do outro, uma coisa negativa, a pessoa nem vai ficar sabendo, nem vai escutar sobre isso. A Torá está ensinando para a gente como é grave você falar por trás, você ser hipócrita com as pessoas. Olha que horrível, Lachonará significa uma língua ruim. A gente simplesmente ter uma língua ruim, isso já é negativo. Tinha um grande poeta chamado Shmuel Anagid, ele era muito próximo do primeiro-ministro de Granada, e certa vez veio uma pessoa que não gostava do Shmuel Anagid e humilhou ele na frente de todo mundo, inclusive na frente do primeiro-ministro. Uau, o primeiro-ministro que gostava muito do Shmuel Anagid, ele ficou louco da vida, e ele falou para o Shmuel Anagid, eu vou te dar uma ordem, eu quero que você pessoalmente arranque a língua ruim desse homem. Esse homem que te denegriu, que te humilhou em público, eu quero que você pessoalmente arranque essa língua ruim dele. Mas o Shmuel Anagid, ao contrário do que o primeiro-ministro pediu para ele, ele começou a tratar aquele homem muito bem, começou a fazer bondades com ele, começou a convidar ele para a casa dele, e isso chegou nos ouvidos do primeiro-ministro. O primeiro-ministro chamou o Shmuel Anagid, falou, por que você não cumpriu a minha ordem? Ele falou, não, não, eu cumpri a sua ordem, primeiro-ministro. Você não pediu para arrancar a língua ruim desse homem? Eu estou tratando ele bem, eu estou fazendo com que ele goste de mim, e dessa maneira eu estou arrancando a língua ruim dele. A partir de agora, ele só vai ter coisas boas para falar de mim. A gente precisa sair dessa hipocrisia, de ir na frente de uma pessoa falar bem e por trás a gente falar mal dela. Olha quanta destruição, quanta dor a gente causa no mundo. A gente sabe que já quase dois mil anos, o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, ele foi destruído justamente por causa do Lashonara. E enquanto a gente continuar com o Lashonara, a gente não vai ter o mérito de reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Então vamos começar a trabalhar nossa língua, arrancar como Shmuel Anagid, arrancar a língua ruim, mas não precisa cortar com uma tesoura, precisa cortar com palavras de Torá, com palavras de elogio, sempre tentando olhar o positivo nas outras pessoas, e dessa maneira a gente vai estar ajudando a acabar com discórdias, a acabar com brigas e a acabar com todo o Lashonara do mundo. Shabbat shalom.